Governador Valadares manteve a sequência de resultados positivos na geração de emprego no mês de agosto. Esse é o sétimo mês seguido, apresentando o saldo positivo de novos trabalhadores no mercado formal. O setor de bares e restaurantes está entre o que mais contratou. A reportagem está aqui, pode balançar. Entre os municípios da região do leste mineiro, Governador Valadares manteve o resultado positivo na geração de empregos. No mercado formal, no comércio, nos bares e nos restaurantes. O acumulado de 2022 foi de 2.243 vagas. E tem plaquinha na porta, um convite para a batalha. Nós damos a oportunidade, nós damos o treinamento, oferecemos o salário de acordo com a classe, mas mesmo assim está bem complicado. Carteira assinada, mais a comissão, vale transporte, entre outros benefícios também. Uma pesquisa realizada pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, descobriu que o número de admissões em agosto desse ano foi de 2.778 pessoas, para o número de desligamentos abaixo, 2.467, o que gerou um saldo positivo de 311 vagas no mercado de trabalho. Esse ano a gente teve uma recuperação, uma tendência de recuperação forte da economia em Minas Gerais, em Valadares também seguiu essa tendência. A gente viu no acumulado do ano 1.243 vagas, e no mês de agosto, o último dado divulgado pelo CAGED, um saldo positivo de 311 vagas na economia de Valadares. Isso foi, representou assim, o maior saldo de empregos da região do Vale do Rio Doce, maior do que Patinga, a gente teve um saldo bem positivo. Estatisticamente, a cidade, bem como em toda a região do Vale do Rio Doce, mantinha a tradição de exportar mão de obra para fora do país. A demanda local em alta é considerada um fenômeno, frente até a regiões, digamos, industrializadas. Uma economia que está se recuperando, uma economia com o comércio aquecido, em Valadares a gente tem, o comércio representa grande parte da nossa economia, e a gente teve principalmente empregos em serviços e comércio, um pouco também da indústria. Quando a gente observa os dados desagregados, a gente viu que foram esses setores que foram mais fortes, com uma leve baixa da construção civil, mas uma superação aí do setor de serviços, comércio e indústria. O setor de alimentação, em que o empresário domina, mira três colaboradores com contratações imediatas. Hoje eu teria três vagas de trabalho. Um pizzaiolo, um ajudante de cozinha e um ou dois garçons. O caso é mais profundo para o gestor dessa cervejaria. Tem emprego, tem bons salários, o otimismo do setor reflete no momento de contratar para o fim do ano. A demanda é alta, a gente vê aí na cidade e no entorno vários estabelecimentos procurando mão de obra para contratar, principalmente agora, chegando no final de ano, a gente precisa de mais gente ainda, porque o movimento ainda vem crescendo, cada vez maior. Realmente a gente precisa de mão de obra qualificada, são poucos os candidatos que aparecem qualificados, mas cabe a gente, por enquanto, entrenar esses funcionários que vêm chegando para entrar na equipe. É curioso que quando a gente está falando de geração de empregos, constantemente os nossos entrevistados, vez ou outra, comentam sobre essa questão da mão de obra, da falta de qualificação de mão de obra. Acho que é importante a pessoa... E aí é um entrave, porque a pessoa está desempregada, como é que ela vai ter repulso para investir num curso de formação. Acho que vale a pena ficar atento aí, né, pela rede social, nesses cursos de treinamento que o Sistema Aécio oferece, né, alguns deles são ofertados de forma gratuita, se especializar em alguma coisa, né, de acordo com as possibilidades do mercado de trabalho da nossa cidade, da nossa região, que é centrado praticamente nessa questão do comércio, né. Então a gente precisa ficar atento a isso aí, para que possamos, todos nós, estarmos empregados e fazer a economia dessa cidade e da região girar, né. É.